Meus caras e amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do CBLOL Hoje nós teremos duas séries, como sempre A disputa de quinto e sexto entre Pain e Red Kennets Quem perder essa disputa vai cair pra disputar o Relegation contra o time da Brave E logo depois, na real não é contra o time da Brave porque eles tem que escolher Mas mesmo assim, vai cair pro Relegation E logo depois nós temos CNB contra G3X Quem perder está fora, fora, fora do segundo split do CBLOL Então, tô indo pro estúdio e já já a gente conversa mais Vem com o beijo Não dá isso aí Não dá, mãe, tá gravando Tem Fláfio segurando isso aqui não, né? E aí galera, Red Kennets isso aqui Tá sujo meu dente? Vem com o beijo Acho que não tá gravando não Tá gravando? Nossa, bota isso Não, por favor, bota isso Já era Eu ainda fiz isso, né? Tá sujo Tipo essa, cara Tá sujo ainda? Não, tá na hora Galera, Red Kennets aqui Hoje quem vai comandar o... Por causa dos bastidores Sou eu Mostrar aqui o primeiro negão Frango Frango Junto com macarrão e beterraba Uma folhinha Ah não, uma folha já tá no estômago Sacizinho absurdo Farofa e frango aí Farofa e frango Comida de pobre Não, não tem nada contra, viu? Vai partir só o nariz dele na câmera Tá vendo? Caos com a cara de troll Comeu só arroz, feijão e frango O teu vídeo vai tá pra câmera O teu vídeo vai tá pra câmera É assim Agora eu nem vou falar o que ele comeu pra vocês Que não tem graça Ali tá o pessoal da PEN Que é o meu grande amigo Tixinha E aí, Tixinha, tudo bem? Tudo bom? Beleza, e você? Preparado pro jogo? Preparado Olha, grande o Tobocão Esse cara aqui é bonito, hein? Esse cara aqui, ó Sempre chama pros programas O cara tá sempre solista Tu quer gravar os gameplays Esse cara é legal, hein? Valeu, valeu E futuro? Valeu Esse cara aqui, ó Esse cara, assim, é gato Você para de ser estrelinha Que aqui no CBLOL O Mintland vai tudo embora, viu? Mintland e Estrelinha vai embora daqui Isso, lá Quanto rincha agora, galera? É... Tem mais, o pessoal agora tá comendo Vai, Peppão Olha o meu prato, velho Olha como vai Olha o tamanho disso aqui, mano Eu quero ver o do chá, é? Cadê o chá, é? Eu quero chamar agora muito Ah, olha aqui, gente Olha isso O que é? Você tá lá? Ai, filha da... Pé, mano Pizou Ah, o chá é pão hoje tá Tá que tá, tá tranquilo Voltando aqui pro nosso lugar da Red E aí, galera O que a gente vai fazer hoje com o Trapé? Vamos, tá gravando? Vamos ajudar o máximo de nós A gente vai fazer o que é o Trapé? Isso Tá que é o Trapé? Tá que é o Trapé? Tá que é o Trapé? Vai, Neck, fala Hoje é o Trapé? O dia? Hoje é o Trapé? Hoje é o Trapé? Hoje é o Trapé? A Joana, a Joana, a Joana também A Níbia, a Níbia não Mas a Níbia não Não, a Níbia voa Aí logo ela pode ser do céu O Cork Quem mais? A Cinder Tá, você tá filmando errado, velho Nossa, você tem que ter que segurar essa forma Bom, galera, eu vou finalizando aqui Olha que maluco gado Eu vou finalizar aqui Vou passar pro nosso cara amigo Tia É só o teu que você gravou hoje Beijo Tomara que isso aqui não grave Com a bosta Gravado Gravado Foi tudo Bruce que ele gravou Olha, ele bateu Balão dos Casters Vou começar com o baixinho Mais baixinho do baixinho Mais baixinho Não é esse não, velho Hoje PEN contra HED Canides Eu também tô em último E G3X contra CNB Vamos lá, PEN HED Lembrando, placar e resultado PEN 2-0 E CNB 2-0 PEN 2-0 e CNB 2-0 GESTE Virgem Oba Beleza Beleza Eu acho que vai dar PEN Mas não acho que vai ser muito limpo não Eu acho 2-1 G3X e CNB Eu acho G3X bem mais forte Acredito que tá no 2-0 Mas vou ficar no 2-0 2-0 Pra quem? G3X G3X? Tô louco Jogando Clash Royale Eu te passei informações aí Quem contra HED 2-1 HED G3X contra CNB 2-0 G3X Ô, pausa aí Tichinha Pausa aí Tem pausa Pausa aí, eu quero falar uma informação Do GSTB Pode falar Corta Corta? Não, eu posso Mas tá Voltando Chepe Oi Vamos lá PEN contra HED Não esquece de apostar hoje, tá? Depois fica chorando PEN Esqueci Vai, vamos lá Eu gostei que ontem eu criei uma regra E me dei bem na regra Não é? É quem? PEN contra HED PEN contra HED Vai dar 2 a boa FALU Vai dar 2 a 0 M Vai ser 2 a 0 pra PEN 2 a 0 pra PEN G3X e CNB Depois as informações confidenciais passadas por um ser Pelo senhor Formiga Pelo Homem e Formiga Homem e Formiga Vou botar 2 a 1 CNB Dócio, vira pra cá PEN contra HED 2 a 0 HED G3X e CNB 2 a 0 CNB Pepo PEN contra HED Fala, meu querido Eu acho que vai dar 2 a 0 PEN G3X contra CNB 2 a 0 CNB Cris PEN contra HED 2 a 1 HED 2 a 1 CNB Você sabe que agora é HED pequeno Eu tenho 12 cartas de flecha Eu tenho 12 cartas de flecha, é isso? Isso Eu posso doar essas 12 cartas? Pode Pode doar pra na guilda quem pedir Só se alguém pedir eu posso doar? Não, só se alguém pedir Você vai doar Eu acho Eu acho que vai ser 2 a 1 PEN E 2 a 0 CNB Beleza? Então, daqui a pouco eu vou pegar o resultado dos convidados Vamos lá, galera Agora nós temos o convidado do dia do bolão Que é O Dioco Que fofo Obrigado por participar Eu sei o que você quer, você pediu várias vezes PEN HED Quanto vai ser o resultado do placar e tudo? 2 a 1 HED 2 a 1 HED GTX CNB 2 a 0 CNB 2 a 0 CNB O cara é reto, direto e classudo Então vamos ver CNB precisa ganhar porque se perder está fora do ano do split que vem Aí não vai para o Mundial E se ganhar vai ter que jogar contra a Brave ou o EXP Então tem que decidir aí, valeu É isso aí galera, acabou agora então Red Kennedys 2, PEN 1 A Red Kennedys está em quinto Fica no CBLOL E a PEN cai para os... Opa, e aí? E a PEN cai para o Relegation Ô Nek, vem cá Nek, rapidinho Vem cá, vem cá Cara, me diga se eu não estou errado Ontem Vocês usaram praticamente a mesma tática nos 3 jogos Isso Vocês vieram com o Cork Mid, 2 AD, 2 carries, proteção e tudo mais E hoje vocês trouxeram táticas de poder jogar diferente Por que vocês não usaram isso ontem? Então, a gente tinha na verdade estratégia para o CBLOL inteiro Há muito tempo em que só eu esperava a oportunidade para poder usar a estratégia Ontem a gente usou o Double AD Carry nas 3 séries Porque a gente achou que contra o PK seria uma melhor opção E acabou que realmente foi a melhor opção A gente vacilou, a gente perdeu para a gente mesmo naquela série de MD3 E hoje eu já sabia que eles iam banir o Nãos Eu sabia que eles iam banir o Cork também Porque a gente usou nas 3 séries E provavelmente o Band Zed Me surpreendeu, uma partida do Zed não ter se preparado para passar A gente conseguiu encaixar o nosso Flex de Nautilas para o Muit Que a gente havia treinado E no final, essa Lissandra que a gente pegou A gente treinou a Lissabellão inteiro Só achou a oportunidade de usar ela Quando ficou Kalista open, quando ficou Lissandra open A gente falou, é agora Agora não estava aqui, a gente pegou, né? E deu certo Parabéns então, é no quinto lugar Valeu Vou entrar que eu tenho que fazer o meu jogo também agora O pessoal da PEN está saindo O pessoal da Red Can'ts também Ele tem que sentar ali Parabéns, parabéns Parabéns, quer dar um oito O que você quer falar? Fala alguma coisa para a galera que é seu fã Que assiste, que gosta de você Você vai jogar o próximo Speed Você pode ir para o Mundial ainda, cara Caramba, cara Era para a gente ter ganhado ontem, né? Não sei, era Ah, hoje está feliz, né? Parabéns Parabéns Tchau Valeu, obrigado O pessoal da PEN já saiu do estúdio, eu acho Enquanto eu estava falando com o NEC Às vezes eu vou ter tempo de falar com eles agora Então faço até desculpas para vocês Eles saíram bem rápido Vocês devem imaginar que não estão muito felizes Porque a situação lá não está tão boa Já esteve ali, ó Colocando o microfone Os lindos estão ali, ó O chefe errou porque ele falou permanecer Fernando Olha, aqui é a mesa dos caras do áudio O TP Isso aí, eu vou entrar lá para a mesa com o tomo Acabou agora então CNB 2x0 para cima do time da G3X G3X rebaixada e a CNB vai disputar a série de promoção Eles estão ali, ó Conversando Todo o time O jogo passando as últimas instruções A voz do povo E eu vou daqui a pouco pegar alguém para entrevistar As duas equipes Estou esperando Estou esperando então eles terem um tempo ali Vou pegar uma palavrinha Bom galera, estou aqui então com o Skyer Acabaram de ter uma partida sofrida Dura, difícil Sei que é um momento hard Então eu quero falar do jogo mesmo Segunda partida Eu não quero nem falar primeiro Eu quero falar direto da segunda partida Vocês estavam muito bem Fizeram uma composição diferente Vocês conseguiram utilizar a pressão do Twisted Fate Pegaram vantagem Abriram 3 ou 4 mil de ouro na frente Estava 4 a 1 para vocês Onde você viu que começou a dar errado E o que vocês não conseguiram encaixar Para continuar com a pressão de jogo? Eu acho que a gente errou no momento Que a gente queria forçar a fight A gente não abusou do Double Split Que a gente tinha Com a Fiora e o TF Então no momento que a gente começou a forçar demais as fights Eles começaram a ganhar E a gente começou a ficar atrás nisso E quando eles pegaram uma pressão muito forte no mapa Muita vantagem A gente não conseguia mais setar esse Double Split Então eles conseguiam controlar os objetivos bem melhor que a gente E a nossa fight era mais fraca Então a gente acabou perdendo o jogo por causa desse sireno Foi por isso que vocês escolheram não brigar pelos dragões Porque a teamfight de vocês era mais fraca Vocês tinham o Split Punch Tanto que vocês escolheriam o Inibidor no top primeiro E aí eles foram ganhando o dragão Foram ganhando o dragão E quando vocês viram tipo 4 dragões para eles De começo o que a gente queria era trocar o objetivo A gente queria... Se eles pegassem o Dragon A gente pegava uma ou duas torres E a gente estava conseguindo fazer isso bem Só que quando estava para nascer o Dragon Alguém tomava um pick-off Ou então a gente fazia uma fight mal Ou então o nosso Double Split não estava acertado Então a gente tinha que acabar brigando o Dragon Sem fazer nada Então esse foi um ponto que a gente errou bastante também Legal E a escolha da Sivir? Sivir não é uma campeã que está aparecendo assim Nossa, todo jogo e tal É uma escolha sua? Foi uma escolha pela utilidade que ela tem Para trazer, limpar o Eevee rapidamente Deixar empurrado Deixar que o TF dê só atenção para a Fiora Por exemplo, no jogo O que foi a escolha da Sivir? A escolha da Sivir foi mais para manter as leis puxadas Tanto Mid ou qualquer lane Então a ideia era deixar a Sivir no Mid Clinando a Wave Enquanto a gente setava o Double Split E a utilidade para dar engage ou desengage Para algum pick-off, alguma coisa Ela tinha a mobilidade dela para ajudar o time Então era mais isso Não era para causar dano em nada Era mais utilidade e controle de Wave No começo do jogo e no final Legal Então obrigado Skyer Valeu galera, esse foi Skyer da G3X Agora falta alguém da CNB Olha porque será bonita galera Já depois que a CNB parar de comemorar ele Estou conversando e tal E eu vou tentar pegar uma palavrinha com eles Tem um monte de gente na imprensa aqui Querendo ver o pessoal da CNB E querendo conversar com o pessoal da CNB também Vamos dar entrevista Fala galera, estou aqui com o PBO Destaque Você foi o Destaque dessa partida? Foi o que você ganhou? Aleluia né Aleluia, está jogando pra caramba Cara, se eu pudesse resumir Eu sei que não está garantido ainda no CBO Domingo Mas em uma palavra Como é que foi essa série pra você? Difícil de falar Foi superação Foi trabalho Mesmo trabalho Mesmo trabalho Estando fora Foi trabalho Pode ser assim Foi trabalho Foi duas semanas mais ou menos de pausa Né? Essas duas semanas a gente veio trabalhando muito Mas tipo muito mesmo Porque tipo A gente sabia que a gente Podia ganhar muito fácil da G3X Eles consideram um time bem maior que eles Desde o começo E foi isso Dois deram neles Boa garoto Boa garoto Parabéns Parabéns aí, cara Sabe jogar, mano Parabéns aí Muito parabéns Então Eu queria dar aqui os parabéns Para de atrapalhar Tô pouco O cara sabe jogar os parabéns O ama dele, galera Vocês sabem o que ama É abate Morte E Ancefalacidade Avestruz E aí ele tem um ama muito alto Ele ama também as pessoas Segundo jogo Segundo jogo Vocês estavam ficando atrás Estavam sendo pressionados pelo time Esse aqui é o PH Para quem não conhece Segue ele aí Arroba PH1 É Ele vai até ir embora Yes É Segundo jogo Vocês estavam ficando atrás Eles estavam O split push deles Estavam funcionando Eles destruíram o inibidor E tal Onde vocês se seguraram Onde vocês viram Não Aqui ainda é a nossa condição de vitória A gente ainda pode vencer Se a gente fizer isso e isso Acho que No momento que a gente pegou O terceiro drag A gente falou Nossa condição de vitória É o quinto drag Então a gente foi segurando Pegou o quinto drag Só puxou tudo Parabéns então Boa sorte na série de promoção Agora vocês vão esperar Quem escolhe é a Pen A Pen A Pen escolhe vai ser Brave Ou o perdedor lá de BG Overlord Overlord Sei lá O nome do West O time do West Que é isso Beleza Boa sorte então Valeu Bebe Olha galera Esse foi o primeiro Foi romano Que é isso Bom galera Bom galera Então terminado agora A disputa de quinto e sexto E sétimo e oitavo Do CBLOL Nós temos o bolão dos casters Os convidados assumem a liderança Com 19 acertos GSTV com 18 Pepo com 17 Segudos por Chaep Dócio e Cris com 16 Toboco com 15 E ainda na lanterna Tixinha e Melão Com 14 pontos Muito obrigado E até o próximo Bolão dos Casters Bom se você gostou desse vídeo Deixe seu like E não se esqueça De se inscrever no canal Para acompanhar mais Dos bastidores Muito obrigado pelo carinho Pela paciência E por terem assistido Até a próxima Fui